E aí galera, Alex de Lerps aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise Meus amigos, agora é hora da verdade A gente já fez praticamente todos os monstros principais aqui Da parte do rank 6 da vila E aí tem essa quest aqui, teste de licença especial Que vai nos permitir ir para o rank elevado A gente vai enfrentar um BizRaten Vai enfrentar um Magnamalo e um GreatZush Então essa vai ser a quest do vídeo de hoje Meus amigos, antes de começar Só lembro você que está acompanhando o canal Se quiser acompanhar nossas lives Elas estão acontecendo lá no Twitch É só procurar por LabsTV Se você quiser acompanhar todo o meu trabalho Dá uma conferência nas redes sociais Meus outros canais estão aí também Beleza? Você está aí na descrição Se quiser colar junto com a gente A galera está se reunindo no Discord Link na descrição também Dito isso então Vamos para a peleja O bicho vai pegar Bora lá Simbora Letizushi está ali Neve e soro Neve e soro Último hit Oi Aê Falou Não pegou ultima hate Errou aqui agora Morreu? Morreu O Bisraten está logo ali Eu postei a caixa Em frente da caixa E aí Aí Bom, entramos Joguei ele nessa parede aqui Até a próxima Tchau 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 E aí, foi! Vai, 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 vai! Foi! Morreu! Morreu! Bora, Mag na mala! Cadê o Mag na mala? Tá aqui, ó! Tchau! 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 Vamos lá. Correu, correu. Sem problemas, a gente pega o sapo aqui. Ah, eu só explodiu. 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 Próximo. Agora, 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 agora. No mais, Mr. Nice Guy. Montamos. Vamos. Você, escuta comigo agora! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu espero que você tenha me assustado. Não, não. Não, não. Seja a chance. Isso é para os meus companheiros! Você é feito por! Continua! escama do Magna Malo cara o item do Magna Malo é raro pra caramba pessoal pense num item raro viu esse aqui é o set que a gente tá usando ó é basicamente o set do Magna Malo e a espada dele também mas pense eu tive que farmar ele várias vezes até conseguir pegar a gema dele que é a gema mais rara que ela tem três por cento de caída na captura e um por cento você matar será que vai vir agora show de bola meus amigos passamos a missão concluída a cor de Zushi é um item dele não é muito raro o leps você sobrepujou o Magna Malo parabéns a luz dessa caçada maravilhosa estão promovendo você para o rank 3 agora você pode aceitar missões 3 da minuto a medida do frenzy cresce você deve continuar aprimorando suas habilidades no erro de cabeça nessas novas missões deixa eu ver aqui ainda a nível 3 aqui ainda é rank baixo imaginei que já fosse rank alto ainda não então beleza meus amigos então daqui a gente pode continuar esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa aí aquela avaliação seja um like ou dislike se você não gostou um comentáriozinho também para fortalecer você saber sobre a série sobre a sua jornada aí no monster hunter rise qualquer dúvida também se você é novo comente para se inscrever para não perder nenhum vídeo ativa o sininho beleza mas é isso eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos forte abraço valeu e fui